Anda meio sem ideia de qual estratégia usar no marketing do seu negócio? Veja nesse vídeo 3 estratégias de marketing para usar hoje Da criatividade à conexão É logo depois da vinheta, se liga aí Hoje quero compartilhar com vocês 3 estratégias de marketing que estão redefinidas a maneira de como as marcas se comunicam com o seu público São abordagens que tem o poder de transformar melos espectadores em clientes engajados e entusiastas Vamos mergulhar nesse oceano de possibilidades e explorar como o marketing de conteúdo O marketing nas redes sociais e as parcerias estratégicas podem alavancar sua marca de forma surpreendente Antes disso uma oportunidade para você empreender Saber que existe um novo conceito, uma nova forma de empreender Que está revolucionando o mercado Veja esse vídeo A nossa geração está com uma cara diferente O pensamento de ontem está dando lugar a novas possibilidades Cuidar da saúde não é algo novo Mas existe um novo jeito de se cuidar O cuidado velho é estudar doenças O cuidado novo é estudar a saúde Ser jovem era apenas uma idade Agora uma mentalidade O cuidado velho é viver mais O cuidado novo é viver mais e melhor E se revolucionamos a forma como nos cuidamos Por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho O novo são vários O que era uma grande aposta Agora são possibilidades de sucesso Antes você estava sozinho Hoje estamos todos juntos Mais do que uma marca Uma comunidade Porque evoluir é fazer diferente É mudar O mundo está mudando O mundo está ficando cada vez mais hype Hype, bem-vindo ao novo Então venha empreender com a Hype Venha ser um afiliado dos produtos da Hype Clique no segundo link na descrição E saiba mais sobre a Hype Venha para o novo Venha para a Hype Hype, bem-vindo ao novo Antes de prosseguirmos Deixe seu like Se inscreve em nosso canal no Youtube Isso não te custa nada E ainda nos ajuda muito É muito importante pra gente O botão preto de inscrever-se aqui embaixo Ou esse vermelhinho aqui no canto da terra Se você é doença do Face Deixe seu like E siga a nossa página Só mais um recado antes de começar Se você é afiliado iniciante no Marketing Digital E ainda procura fazer suas primeiras vendas Clique no terceiro link E baixe um e-book grátis De como fazer as primeiras vendas no Marketing Digital Terceiro link Quem não ama um conteúdo valioso? O Marketing Conteúdo É a joia da coroa do mundo do Marketing Moderno Imagine isso Guias abrangentes que desvendam os segredos do seu nicho E-books que te proporcionam insights exclusivos E vídeos envolventes que mergulham o espectador Em uma jornada de descoberta Essa é a essência do Marketing de Conteúdo Uma abordagem que oferece muito mais Que produtos ou serviços Oferece conhecimento e valor Deixe-me contar uma história rápida Não vai não Ele não vai não Uma vez me deparei com um guia online Sobre jardinagem sustentável Ele não apenas compartilhou dicas práticas Mas também me ensinou a importância De cuidar do meio ambiente Isso me faz confiar na marca por trás do guia Mais tarde acabei comprando seus produtos O Marketing Conteúdo tem o poder De criar uma conexão profunda Como um laço entre amigos Que vai além do superficial É uma oportunidade de educar Inspirar e ao mesmo tempo Construir confiança Ah, as redes sociais Uma arena onde os mundos se cruzam Histórias são compartilhadas E conexões são forjadas Quando se trata de Marketing As redes sociais são como Um almoço descontraído com os amigos Onde você pode compartilhar novidades Ouvir opiniões E até mesmo dar uma espiada Dos bastidores E é exatamente assim que as marcas devem abordar O Marketing nas redes sociais Como Uma oportunidade de se envolver Em conversas autênticas Lembro-me de quando uma marca de moda Usou suas redes sociais para compartilhar Histórias dos bastidores do processo De criação de suas roupas Isso tornou a marca mais real Mais humana Ao interagir com os clientes de maneira autêntica A marca não estava apenas promovendo produtos Mas construindo uma comunidade apaixonada Então, a próxima vez que você estiver planejando sua estratégia de redes sociais Lembre-se Que não se trata apenas de publicar conteúdo É sobre criar conexões genuínas Agora vamos falar sobre uma estratégia que é como dançar em um dueto harmonioso Parcerias estratégicas Imagine unir forças com outra marca Que compartilhe valores semelhantes Juntas, vocês podem criar uma sinergia Que eleva ambas as marcas A novas alturas Uma vez, testemunhei Uma colaboração entre uma empresa de alimentos saudáveis E um aplicativo de exercícios Eles se uniram para oferecer Planos de refeições personalizados E rotinas de exercícios Proporcionando um valor excepcional aos clientes De ambas as partes Essas parcerias não apenas ampliam o alcance Mas também demonstram um compromisso mútuo Em oferecer o melhor aos clientes E ao fazer isso Você não apenas conquista novos clientes Mas também fortalece a fidelidade Dos que já estão a bordo Acertou Acertou Ah, miserável Parcerias estratégicas São como encontrar um parceiro de dança Que complementa seus movimentos Criando uma apresentação Que é maior Que a soma de suas partes Em resumo O mundo do marketing É um terreno fértil Para a criatividade e inovação As estratégias de marketing de conteúdo Marketing nas redes sociais E parcerias estratégicas São como cores vibrantes Em sua paleta de marketing Ao usar essas abordagens De maneira cuidadosa Estratégica Você pode criar Uma experiência Que não apenas Atrai a atenção Mas também Cativa E conecta Portanto Não tenha medo De experimentar De explorar novos horizontes E de contar Sua história De maneira Autêntica Afinal No mundo do marketing A autenticidade É a chave Para abrir as portas Para o sucesso Duradouro E sabia que existe Uma plataforma completa Que te ajuda A implementar Essas estratégias De maneiras Simples E automáticas Veja esse breve vídeo Está pensando Em lançar O seu negócio físico Ou digital Na internet Mas ainda nem sabe Como começar Passa horas Na internet Pesquisando ferramentas De marketing digital E quando vê O custo total Dos serviços Que precisa contratar Você até leva um susto Para substituir Tudo isso Você só precisa Do Lead Lovers A única plataforma Tudo em um Que deixa você livre Para pensar em negócios Não em ferramentas E sem taxas De implantação Com o Lead Lovers Você pode criar E automatizar As suas máquinas de vendas Sem precisar Contratar programadores Ou designers Você pode criar Qualquer tipo de páginas Facilmente Com o nosso construtor Ou usar um dos mais De 450 modelos prontos Disponibilizados Gratuitamente Em nossa galeria As páginas Podem ser integradas Com o seu domínio Ou com algum Dos subdomínios gratuitos Disponibilizados Pelo Lead Lovers Você poderá criar Uma máquina de vendas Do seu produto Com páginas De captura E recompensa Capture qualquer dado Dos leads Através dos formulários Dinâmicos E seus campos Personalizados Melhore a qualidade Dos seus leads Através do Verificador de integridade Monte e-mails Com temas personalizáveis Através do editor avançado Também utilize os broadcasts E campanhas Para enviar mensagens Pontuais Fora da sequência Acompanhe e faça a gestão De todas as oportunidades Do seu time comercial De forma transparente E em tempo real Com o Pipeline Do Lead Lovers Registre tudo Em um só lugar E nunca mais esqueça De fazer um follow-up Movimente seus leads Dentre suas sequências Através dos gatilhos De e-mail E gatilhos inteligentes Ou impeça Que o lead Comece a receber Determinadas sequências Com os gatilhos condicionais Melhore a entrega De seus e-mails Através de análises Com o relatório De entregabilidade Configure uma sequência Automática de e-mails Facebook Messenger E SMS Para envios programados Pronto Basta fazer a divulgação Da sua página E a máquina Faz todo o resto E o que é mais legal Você pode disponibilizar Sua máquina pronta Para quem você quiser E para o empreendedor digital Com apenas um clique Poderá usar Os modelos de máquinas Que já vem pronto Com as páginas E sequências de e-mails O Lead Lovers Possui um inteligente Gerenciador de leads Com estatísticas detalhadas De quem interage Com a sua máquina Seu lead pode ser enviado Para um outro funil De acordo com a sua interação Além disso Você pode criar E disponibilizar Seus próprios produtos Tudo dentro do Lead Lovers Com integração automática Com as melhores Plataformas de pagamentos Além de tudo isso Ainda é possível Fazer integrações externas Com CRMs E outros softwares Não perca mais tempo E faça seu negócio Voar alto Com o Lead Lovers Então clique no primeiro link Na descrição E conheça o Lead Lovers Uma plataforma completa Para você automatizar Seu negócio na internet Primeiro link O que achou dessas dicas? Deixe sua opinião Aí nos comentários Se gostou Compartilhe com seus amigos E contatos E não se esqueça De ativar o sino Para ser avisado Das postagens Aqui de nosso canal Muito obrigado Pela sua atenção Fique com Deus E nos vemos No próximo vídeo Até lá